Olá, olá, meus amigos, minhas amigas! Chegamos aqui à fase final da alvenaria desse banheirinho, gente. Trouxe para vocês aqui a oportunidade de conhecer o meu trabalho, vocês que não conhecem, o canal Zé Maria Lima chegou aí, gente, para ensinar vocês a fazer uma casa. Em momento algum eu quero dizer que eu sou melhor. Não, não, tem um dos canais bons, pessoas profissionais da área que trabalham bem, que também estão aí passando dicas para vocês. Mas se vocês passarem pelo meu canal e quiserem ficar comigo, deixando o seu like, se inscrevendo, seja bem-vindo, estamos aqui para ajudar no que for possível. Aqui, gente, fizemos essa parede, nota-se que em alguns vídeos meus eu não aliso, porque, gente, isso aqui não tem futuro nenhum a alisar. A única coisa que vai ficar bonitinho. Aqui depois eu vou chapiscar e vou rebocar. Então eu deixei lisinho aqui porque, como é dentro de um quarto, a gente deixa bonitinho, até mesmo para quem está vendo o nosso serviço, entendeu, saber que a gente também sabe fazer parede lisinha. Por que eu não aliso parede? Porque enquanto eu aliso essas paredes, esses aqui, eu perco muito tempo. Se eu alisar, a cada filha que eu fico alisando, eu perco dois, três blocos, entendeu. Se é de eu passar, fazer uma parede dessa aqui num dia, eu vou gastar dois, entendeu, para fazer isso eu ficar alisando. Então o meu dilema é deixar plumo e linha, parede retinha, para na hora de rebocar ficar legal. Então esse aqui é o nosso trabalho. Tem mais, esse banheirinho aqui, gente, acho que tem mais de 15 vídeos. Por que eu fiz tanto vídeo? Para mim ensinar todos os detalhes. Se eu quisesse fazer um vídeo de uma hora para ensinar direto, só que é muito cansativo um vídeo muito longo. Poucas pessoas têm tempo para assistir um vídeo ou outro. Então eu dividi em vários vídeos, para cada etapa que eu sei, no dia que vocês vão fazendo, vocês vão lá, assistem o vídeo de Zé Maria Lima e vão conseguindo fazer. Aqui, gente, o meu propósito é ensinar quem não sabe. O meu propósito não é jamais dizer que pedreiro, engenheiro, arquiteto, não sabe de jeito nenhum. Eu mostro o meu trabalho, é o jeito que eu faço, cada um faz do seu jeito. Nós temos o livre-arbítrio, para gostar ou não gostar de alguma coisa. Por isso, gente, o que eu peço aí é que vocês assistam o vídeo até o final, para vocês aprenderem. Ah, Zé, eu não sou pedreiro. Você não é, mas um dia dá um probleminha. Se você quiser fazer uma reforma, você está por dentro. Se o pedreiro for fazer um serviço, você já sabe. Não, eu quero assim porque eu vi o canal Zé Maria Lima. E assim dá certo, entendeu? Então aqui a parede ficou alinhadinha, bonitinha, toda travadinha aqui. Travei aqui no canto, todos os cantos com ferro. Vocês que assistem o meu vídeo, vocês sabem que eu gosto de muito cimento e muito ferro. Eu ponho ferro para travar mesmo. O serviço meu não é bom que quebre. Ou que alguém vai quebrar. Porque o meu cimento é forte. Ferro eu ponho sempre a mais. Meus clientes já sabem, quando eu pego o seu serviço, eu pego o seu serviço. Mas a ferragem e o concreto, o material tem que ser de primeiro. Posso até dar um desconto, se for possível. Mas eu quero material para mim trabalhar, para mim sair da sua casa e deixar um serviço para ninguém poder feito. Ou então, não desabar. Porque, gente, aqui é claro que você vê nos jornais, nas notícias, que desabou uma obra e feriu, machucou alguém. Isso é horrível. Eu não quero trazer esses problemas para ninguém. É por isso que eu ponho muito cimento e ponho muito ferro. Ok? Vamos lá mostrar um detalhe para você aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, gente. Olha só. Aqui o cliente me deu tabinha nova. Olha só essa coluna, gente. Vocês notam que essa coluna, aqui e lá, ela deu uma enlarguecida, mas não tem nada a ver, gente. O ferro era até que assim o ferro. Então, esse pouquinho aqui, porque, às vezes, porque senão a massa ia ficar muito grossa. Aí eu dei uma encolhida. Mas não tem nada a ver, gente. Olha só. Gastou um pouquinho de concreto. A coluna ficou boa. Vocês que viram, acompanharam os vídeos. Olha só, gente. Aqui, olha. Olha que coluna aqui, olha. Olha só. Aqui, olha. Aqui foi onde ficou uns buraquinhos. Eu tampei. Certo? Aqui, gente. As talbinhas aqui, olha. As talbinhas. Alguém me perguntaram. Zé, o que você faz com essas talbinhas? Essas talbinhas, ou eu arranco, ou eu quebro rente com a parede. Ali, olha. A gente quebrou lá dentro da parede. Entendeu? Algumas não saem. Passou um cimentinho lá. Pronto. Ficou rentinho. Aqui eu travei, olha. Com ferro, uns L. L aqui eu coloquei 20 para esse lado daqui. Aqui ele fez um L. E veio até 40 por 20. Cada um tem um, olha. Entendeu? A vidinha aqui, gente. A gente fez bem certinha. Cortou o piso, olha. Graças a Deus. Isso aqui não quer dizer que eu sou bom, não. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer toda essa reforma aqui. Aqui nesse piso. E a gente não danificou o piso. Isso aqui, gente, é Deus que ajuda. Entendeu? Porque a gente é falho. Às vezes pode cair um martelo. E não caiu, graças a Deus. Olha, olha. Com a parede aí, ó. Excepcional. Aqui, bonitinho aqui, ó. Aqui eu tampei também aqui, ó. E ficou uma maravilha, gente. Então, olha só. Ali eu risquei. Tem no vídeo mostrando. E eu segui pelo risco. Aqui, ó. Fiz dois riscos aqui. Entendeu? Essa trinca aqui, gente. Isso aqui é um canuíte. A coluna é aqui, assim. Isso aqui é um canuíte. O canuíte tá pertinho aqui, ó. O canuíte, olha, ó. O canuíte, se o canuíte ficar muito raso, ele trinca, sabe? O canuíte veio aqui, ó. Vai entrar na caixinha aqui. Então, ele trincou. Tá bom? Aí, vocês que viram os vídeos, vocês viram que ali tem um canuíte. Olha, ó. Bem travadinha. Olha, ó. As talbinhas ali, a gente quebrou o rente com a parede ali, ó. As talbinhas é essa aqui, gente. Tem umas que não saem. Então, você quebrou o rente com a parede, vai ficar um centímetro e meio de repouco. Então, não tem problema. E a coisinha, pô, olha, ó. Aqui bonitinha. Ali dentro do banheiro, não dá pra ver, gente. Tá escuro. Entendeu? A gente fechou a lâmpada. Então, é isso aqui, ó. Uma maravilha. Deus abençoe, olha. Deus abençoe, olha. Legalzinho, ó. Bonitinho, ó. A gente encheu por cima da laje, ó. Encheu bem cheinho. Só ficou um buraquinho ali onde eu coloquei o cano pra água. Mais pequenininho também, ó. Todinha coladinha, gente. Olha aí, ó. Toda coladinha. Maravilha, certo? Aqui é só rebocar. Aqui um centímetro. Um centímetro de massa já cobre. É porque a norma é um centímetro e meio. Mas se aqui, ó. Eu quiser fazer tudo com um centímetro. Já fica legal, ok? Olha só que parede aqui, ó. Olha só, gente. Que lisinho aqui, ó. Lisinho aqui, ó. Você viu? Tá rente com o bloco aqui, ó. Rente, gente. Então, tá bom, certo? Maravilha. Muito obrigado por você estar aí me assistindo. Já chegamos aí aos 205 mil inscritos. Muito obrigado, gente. Eu hoje estou sem a brusa do YouTube. É porque sujou. Aqui a gente trabalhou com ela aqui. Sujou e teve que lavar. Entendeu? Mas a gente está aí arrumando outras fardas aí. Entendeu? Eu ganhei um presente aí. Me ganhei três brusas aí do Luiz BG. Entendeu? Luiz BG de São Gonçalo do Rio de Janeiro me presenteou. Eu sempre estou agradecendo ele. Porque tem coisa, gente. Que a ação que ele fez de tão longe. Mandar a costureira. Teve uma blusa de manga longa que ele não achou do meu tamanho. Teve que mandar a costureira, confeccionar. E mandar pra mim, gente. Muito obrigado por essa atitude. Não é nem o valor. É atitude, tá bom? Mas, gente. O que eu quero mesmo é trazer conhecimento pra vocês. Tá bom? Ajudar de alguma forma. Como eu não tive tempo de estudar. Entendeu? E estudei depois já de velho. Não aprendi muita coisa. A única coisa que eu sei é isso aqui, ó. Isso aqui eu aprendi, graças a Deus. E a única forma de eu ajudar vocês é com isso aqui. Eu não tenho dinheiro pra dar pra ninguém. Mas isso aqui eu tenho. E uma, gente. Isso aqui é um legado, segundo a filosofia que eu aprendi. É a única coisa que não morre. É isso aqui que você passa pra os outros. Um dia, a gente vai embora. Entendeu? E o que você passou pra os outros, isso aí vai ficar. De geração em geração, alguém vai aprendendo. E um dia, alguma pessoa que hoje é garoto vai falar assim. Olha, eu aprendi isso aqui vendo o canal Zé Maria Lima. Entendeu? Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui é um legado que um dia, daqui uns 50 anos. Eu hoje estou com quase 50 anos. Quero viver até uns 100 mais ou menos. Deus abençoe. Se possível, você tá no bloco. Se Deus me desse essa proeza, de eu chegar aos 100 anos sendo no bloco, seria pra mim uma alegria. Muito, muito, muito bom. Mas um dia, a gente vai. É o destino de todos. E fica isso aqui. Esse aprendizado pra quem quiser aprender. E em troca disso, eu só peço, se você puder se inscrever, ótimo. Não é obrigado. Mas pelo menos o seu like. Você não vai gastar nada com isso. Não vai custar nada, nem um centavo. Você for lá e der o seu like, gente, no vídeo. Tá bom também. Pra quê? Pra outras pessoas que veem o vídeo. Vêem que o vídeo tá bem acessado, tá bem aceito. Tá bom? E a gente não quer nada mais que ajudar. Um forte abraço. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E a filmagem continua. Tá bom? Quase todo dia um vídeo. Tem dia que eu posto dois. Já teve dia de eu postar quatro vídeos. Um forte abraço. Fui. Um abração pra todos. Aquele que eu esqueço de mandar abraço pra lugares que nem... Às vezes eu mando pra Bahia, Belo Horizonte. Eu mando pra Minas Gerais. Esse monte de coisa aí. Às vezes eu esqueço. Um abraço. Gente, tem gente do Ceará. Tem gente de Manaus. Gente da França, Uruguai, Paraguai, Haiti. Tem gente na África, ali no Moçambique. Tem gente em Portugal. Tem gente em todo lugar, graças a Deus. Só que eu não lembro na hora pra me mandar abraço. Eu vou fazer um vídeo cansativo. Então, meu forte abraço a todos. Independentemente que eu fale nome ou lugar. Entendeu? Fui. Espero que vocês continuem com a gente aí. Tchau, tchau. Não esquece do like, hein? Tchau, tchau. Fui.